Isso é tão real quanto que eu sinto Um papo original pra disfarçar o cinismo Notícia no jornal, há demais que há, me sinto Se o curso é original, então eu mudo o disco Pra azul de validade, pra sentir saudade Às vezes o reflexo do ego cobre a imagem Dizem que ter vontade não é ter coragem Às vezes vem o medo mesmo, não importa a idade Eu só posso dizer que eu sei que é com você Sei que é com você bem certo Eu só posso dizer que eu sei que é com você Sei que é com você de pé Eu só posso dizer que eu sei que é com você Sei que é com você bem certo Eu só posso dizer que eu sei que é com você Música Música